Primeiramente, começando com o cozimento de 500 gramas de batata inglesa descascadas e picadas em cubos. E lembre-se que este cozimento não deve ser demais, sendo que os legumes devem ser cozidos al dente. Feito isso, escorre-se toda a água em um escorredor e dá o choque térmico na batata para ela parar o cozimento. Tudo isso debaixo de uma torneira com água abundante e fria. Faça o mesmo com 300 gramas de cenoura raspada e picadas em cubo e cozidas, 200 gramas de ervilhas cozidas e 200 gramas de vagem cortadas em retângulos pequenos e cozidos. Na primeira etapa, faça da seguinte forma. Passe a batata cozida, a cenoura cozida, a ervilha e a vagem também cozidas para o recipiente. Acrescente 2 colheres de sopa de azeite, 1 colher de sopa de açúcar e 1 colher de chá de sal. Mexa até misturar tudo completamente. Acrescente agora a metade da maionese, 200 gramas e envolva todos os ingredientes. Na segunda etapa, coloque 2 ovos cozidos picados em pedaços pequenos, 1 cebola pequena picada, 1 xícara de chá de cheiro verde, salsinha e cebolinha e 1 maçã picada em cubos pequenos e com casca. Misture completamente e está pronta a nossa salada russa. Na decoração, você pode usar 2 ovos cozidos picados em 4 partes cada e azeitonas pretas. E aí